Já estamos de volta com a Casa Sua desta terça-feira e eu falei que hoje está movimentado aqui em casa? Está mesmo, eu tenho mais uma convidada, é a Viviane Vaz, ela que é psicanalista, coordenadora do Projeto Nova, um projeto que ocorre lá em Campo Grande, mas que tem uma abrangência em todo o estado, inclusive com novidades aqui para Três Lagoas, que é o mote da nossa entrevista. Deixa eu dar boa tarde então para a minha convidada. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda aqui em casa. Um prazer estar aqui em Três Lagoas e na sua casa. A casa é nossa. Uma delícia estar aqui com vocês. É minha, sua de todo mundo. Que bom. Bom, o convite veio porque estamos no mês de campanha Maio Laranja, inclusive você está toda no look, na paleta. O Maio Laranja, só para contextualizar a nossa audiência, é uma campanha que tem aí um trabalho muito sério, com foco no combate e na prevenção ao abuso e exploração sexual infantil e adolescentes. E o Projeto Nova tem justamente esse empenho, esse engajamento. Conta um pouquinho para a gente sobre o projeto. Legal. O Projeto Nova atende desde 2011. Começamos atendendo mulheres que estavam em situação de abuso e exploração sexual. E aí com o tempo nós percebemos a necessidade de ampliar para o atendimento infantil e adolescente. E a gente percebe o índice muito alto de vítimas de abuso, de pessoas que são acometidas desse crime tão terrível, esse crime que é hediondo. E desde 2016 temos atuado na prevenção, porque a prevenção sempre é o melhor caminho. É uma forma mais eficiente até da gente combater esse mal. Então, desde 2016 fazendo esse trabalho. Em 2017, por conta de ver nosso trabalho e tal, se tornou lei, através do deputado Herculano Borges, o governador Reinaldo Zambuja sancionou a lei. Então, no nosso estado se tornou lei falar sobre esse assunto nas escolas, nas instituições, nas comunidades. Na imprensa. Na imprensa. A imprensa, principalmente, foi fundamental para o Maio Laranja se tornar o que se tornou. Então, a gente teve muito apoio da imprensa sempre. E agradecemos muito essa oportunidade que temos da imprensa de falar desse assunto e levar uma mensagem para as mães, para os adolescentes, para as crianças, para os educadores, de que é importante falarmos desse assunto. Às vezes, tirar alguns tabus, alguns mitos que existem acerca desse assunto. E também, conscientizar a sociedade que é importante denunciar. E você estava fazendo uma linha cronológica, né? A gente estava em 2017. Isso. De lá para cá, né? Os outros trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, as estatísticas que vocês vêm coletando, o que vocês têm observado aqui no estado? O nosso estado, ele é o segundo estado de maior índice de denúncias. O que não quer dizer que aqui acontecem mais casos. Isso quer dizer que aqui a gente denuncia mais. Então, não é um tão negativo assim. Temos que olhar que, como a colega disse, né? A gente está tocando o dedo na ferida ali e apontando esse lugar. Está acontecendo isso. Mas a gente tem estatísticas, né? Muito preocupantes. Por quê? 85% dos casos de abuso acontecem no ambiente familiar da vítima. Então, muitas vezes, é na própria casa da vítima ou na casa do agressor, que é da família. Então, a gente está falando que as pessoas que são de confiança e de afeto dessa criança é que estão se aproveitando disso para cometer abusos. Então, daí a maior gravidade e a frequência desses abusos acontecerem e das consequências serem piores. E a gente tem um agravante aí na pandemia. As crianças ficaram mais em casa. Se a gente já tinha essa estatística que 85% dos casos, eles aconteciam no ambiente familiar. Imagina com essa mãe que teve que trabalhar versus a criança não poder ir para a escola. Ficava com alguém, né? Então, o Conselho Tutelar, propriamente aqui de Três Lagoas, falou, já aumentou muitos índices com as crianças voltando da escola. Voltando para a escola agora, em 2022, então já está crescendo muito, porque as crianças vão procurar quem? Os professores, já que tem acontecido no ambiente familiar. Então, a gente vai, possivelmente, ter um efeito aí de um crescimento muito grande no índice de denúncias pós-pandemia. Por quê? Porque é no ambiente da casa da vítima que tem sido o maior índice de abusos, né? E aí ocorre, a senhora citou os professores, ocorre que essa criança, esse adolescente, ele vai se intimidar, ele vai ter vergonha dele mesmo de falar para a mãe. Então, vamos aqui criar um cenário hipotético de que o possível agressor tenha sido ali o pai, o padrasto, um tio. A criança não vai falar para a mãe, ela vai falar para a professora na escola. A professora tem que ter essa sensibilidade e capacitação técnica para acolher. Exatamente. É importante a gente entender que a criança, especialmente a criança de 0 a 6 anos, ela não tem condições cognitivas de entender o que é aquilo que está acontecendo com ela. Às vezes, disfarçado de carinho e afeto, né? Então, ela não tem esse entendimento que é um crime e é um crime de hondo. Ela não tem esse entendimento de que aquilo é muito grave, que ela precisa pedir ajuda. Então, mas ela fala através do comportamento. Ela dá sinais de que alguma coisa está errada. Então, é importante até os professores que trabalham com crianças, né? De creche, enfim, de 0 a 6 anos, dessa primeira faixa etária, é perceber os sinais não verbais da criança. É importante saber quais sinais são esses, né? E a criança de 7 até 14 anos, ela consegue um pouco mais verbalizar, desde que ela entenda que aquilo é um crime. Então, é necessário uma capacitação para os educadores e para toda a rede pública, para que a gente fale sobre esse assunto com as crianças e, dessa maneira, sim, elas consigam se proteger. Se vier algum tipo de tentativa, ela consiga dizer não, ela consiga pedir ajuda, para que isso não se prolongue, não se torne frequente na história. Porque o que a gente percebe também das estatísticas é que os abusos são recorrentes. Eles se tornam por muitos anos, porque a criança é vulnerável. Então, ela geralmente, e geralmente é uma pessoa de confiança da vítima, então ela acaba acreditando naquela história e fica preso naquilo ali. Então, ela precisa de uma informação. Ela precisa ouvir de alguém, da confiança dela, de que esses toques nas partes íntimas são considerados crimes. E que ninguém pode tocar, ninguém tem esse direito. Então, essa informação precisa chegar na criança. E, a partir de então, os educadores também terem coragem e postura de fazer a notificação, mesmo que seja anônima, mesmo que ele tenha algum tipo de preocupação, conheça a família da vítima, mas ele se posicionar. Não, eu vou fazer a notificação, mesmo que de maneira sigilosa, mas se posicionar contra esse mal que afeta tanto as crianças. A senhora falou um dado muito interessante, que o Mato Grosso do Sul é o segundo com mais denúncias em todo o país. No final das contas, acabam sendo denúncias resolutivas? A gente consegue ter um desfecho? Ou fica perdido também ao longo do tempo? Ótima pergunta. Eu vejo que o processo do caso, ele é demorado. Moroso demais. Moroso demais. Ele é difícil para a vítima, sabe? Ele envolve muitas entrevistas, o próprio corpo de delito. Ele envolve a palavra de uma criança e a palavra, às vezes, de uma pessoa importante na sociedade. Uma pessoa que, às vezes, tem uma força de voz, enfim, né? Então, isso tudo demora bastante, em média, de dois a três, às vezes, quatro a cinco anos, né? Meu Deus, é muito tempo. Muito tempo. Porque o tempo para essa criança também está passando. E muitas vezes o convívio com esse agressor segue também. Então, a gente precisa tirar essa criança do convívio com o agressor. Mas aí a gente entra em outras esferas, por exemplo, dependência financeira, de repente, dessa família. É, o buraco é bem mais embaixo, né, Viviane? São vários gargalos. São vários gargalos, exatamente. E eu gostaria também que a senhora comentasse a respeito do projeto novo, o braço que está sendo agora feito, né? Estendido aqui em Três Lagoas, né? O trabalho que vai ser realizado aqui. De que forma que vai ocorrer isso? Que legal. Então, a gente está muito feliz enquanto instituição, né? Somos uma fundação e temos conseguido chegar aqui a Três Lagoas, né? Através da professora Juliana, na UFMS. Uma parceria aí com a UFMS e também com um grupo de pessoas, né? Que está empenhado em fazer esse combate aqui na cidade de Três Lagoas. A gente sabe que aqui o risco de exploração sexual infantil é muito grande. Por conta do grande fluxo de caminhões, o grande fluxo de pessoas aqui, o crescimento também da cidade. Então, é muito legal a gente ter tido essa parceria. Era um sonho já que estava no nosso coração e que foi um encontro, né? A fome com a vontade de comer. E aí a gente tem trabalhado juntos. É só o começo de uma grande história, eu creio nisso. E que a gente possa mesmo fazer um trabalho tanto de prevenção, quanto de acolhimento para essa vítima. De dar uma estrutura para essa vítima que ela possa se reerguer. E que o abuso sexual não defina essa criança, esse adolescente na vida dele. Que seja um fato, mas que isso não defina quem ele é. Com certeza. Para encerrar, a respeito desse trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Três Lagoas, ele ainda está em fase de nascimento, podemos dizer. Nascimento, gestante. Estamos gestando. Hoje o papo é todo esse, né? Ele ainda está em fase de gestação. Gestação. Ainda não está concluído. Ele está em andamento. Ele está em andamento. E em breve a comunidade também vai poder contribuir na contrapartida. Precisamos da comunidade de Três Lagoas, psicólogos, psiquiatras, parceiros, voluntários. Voluntários. Doações de roupas, calçados, alimentos, todo tipo de doação. É muito importante. Porque a gente está falando também, além de vítimas de abuso, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Que não tem condições de pagar por um tratamento. Então é importante que a sociedade de Três Lagoas se envolva com isso. e compre a briga, porque no final das contas, a gente que paga essa conta. A gente paga essa conta no SUS, a gente paga essa conta quando essa pessoa não consegue trabalhar, quando essa pessoa não consegue se desenvolver economicamente na própria sociedade. Então a gente fazer esse trabalho de prevenção, de acolhimento, a gente vai estar promovendo uma sociedade melhor. Não tenho dúvidas disso. Viviane, foi um prazer receber você aqui. Que felicidade ter tido você aqui em casa hoje. E eu espero muito em breve também a professora Juliana da UFMS. Sim! Dando todas as novidades. Tá, Joia, professora. Obrigada. Foi um prazer receber a senhora aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho